É com muito prazer que retomamos as informações absolutamente pertinentes para o nosso dia-a-dia, para o segmento corporativo e a Slack, representada aqui pelo Sullivan França, que será sempre o nosso porta-voz, toda semana vai estar com a gente respondendo dúvidas, colocando informações muito interessantes sobre um novo olhar, nós estamos falando de foco e gestão. Sullivan, isso é muito importante para as pessoas no universo geral. Sim, nós vamos, dentro desse quadro foco e gestão, a gente vai falar tanto de foco, que é o aspecto mais comportamental, voltado para o indivíduo, quanto a questão de gestão, olhando para o negócio propriamente dito. Então a gente vai falar desde comportamento a empreendedorismo e desde que empreendedorismo também não deixa de ser um comportamento, a gente vai abordar diversos temas ao longo dessas semanas aí, daí para frente. Isso é tão importante porque as pessoas no dia-a-dia se deparam com problemas e que muitas vezes, uma palavra, um caminho, pode dar a solução para o dia-a-dia, não é? O nosso objetivo no quadro é compartilhar ideias, né Carlos? Compartilhar ideias, dar dicas, compartilhar um pouco da experiência que a gente tem, que a gente vê dentro de grandes corporações que a gente passa, para que a gente possa de alguma maneira contribuir com o telespectador e ele possa, de alguma maneira, usar as nossas dicas aqui, seja no seu negócio ou até na vida. E é muito legal porque a Slack, a Sociedade Latino-Americana de Coaching, se consolida hoje como uma das maiores, se não a mais importante empresa desse setor e que estará toda semana disponibilizando, dividindo democraticamente as informações que ele tem, porque faz isso há muitos anos, para as pessoas, para os nossos telespectadores, para o nosso público. Eu quero mais uma vez agradecer e vamos, a partir dessa semana, toda semana, estar em foco e gestão, tá bom? Perfeito, é essa a ideia. E a gente continua o especial para o canal Band News. Vamos lá, semana que vem tem mais.